E aí, tamo juntos. Abre no meu também. Olha a briga, cadê o seu? Aqui. Lente, abre. Tamo juntos. Hello, gente. Essa câmera tá suja. Deixa eu dar uma brincadeira. Opa. Que diferente. Ainda tá suja. Agora foi. Agora tá com a câmera limpinha. Boa noite. Deixa eu limpar do meu também. Ó. Eu falando. Eu falando. Boa noite, ó. Oi, men. Isso aí a gente não vê? Vê, vai ver tudo, hein? E aí? Estamos ao vivo. Estamos num lugar desconhecido. Alguém falou. Achei que tava nublado aí. Tá. Tá. Tá chuvoso. Então, esse tá com o céu aberto. Parece que é o lixo nublado. Lugar lindo. Lindo. E aí, família. Tudo bem com vocês ou não? Um pouquinho. O que é, Carolzinha? Você tem que aparecer aqui, ó. Tem muita parede aberto. Espera aí. Tá onde? Alguém falou que quando a gente tá junto parece dois jovens. Começa hoje, então. Na verdade, começa agora. Começa agora. Aquilo que é a semana da família. É a semana conhecida como a base de tudo. Começa escrevendo assim, ó. A base de tudo. A base de tudo. A base de tudo. O que é a base de tudo? Tudo que existe, tudo que existe é um pacto com a realidade imaginativa. Mas o que existe mesmo, de fato, antes da fundação do mundo é a família. A primeira família que veio a existir é o próprio Deus. O Espírito Santo e seu filho. Aquele que é o mistério de todas as gerações, que é Cristo. Então, a base dessa família. Você vê quando alguém que odeia a família fala que o cristianismo patrocina esse negócio chamado família. O que é que trouxe prosperidade pras nações? O que é que trouxe empreendedorismo pras nações? Pras famílias? E o que é que você vê de ideologias malucas querendo fazer o tempo inteiro destruir as famílias? Porque a família é a última fronteira para estabelecer essa coisa chamada de socialismo, comunismo, comunismo, sei lá das contas, né? Então, a gente está aqui para falar, para te ajudar. Eu amo quando a gente faz essa semana. Acho que a gente fez a última vez, tem um ano, né? Tem estudo? Tem mais de um ano. Ele fica pedindo direto para a gente fazer. E eu chamo toda hora. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Agora eu que vou pedir. Então, sim. Sejam todos bem-vindos. Uma hora nós vamos fazer uma assinatura aí de o IP da família. E sabe, vai ter o IP da virada. Por isso que eu pedi para casar com a minha namorada na sua live. O cara escreveu. Escreve tudo assim, ó. Eu amo a minha família. E nós vamos resolver os problemas todos. É isso aí. Nós vamos começar hoje. E vamos até sexta-feira. É domingo, não? É domingo. É. A gente traz maiores informações. E aí eu quero pedir o seguinte para vocês. Encaminhem agora essa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Tá? Encaminha para todas as famílias, os casais. Só três famílias, tá bom? Manda para todo mundo que você conseguir. O que você quiser. Aquelas pessoas que você sabe. Que precisam compartilhar e aprender com o que a gente vai compartilhar aqui. Enquanto, antes de começar a live, a gente estava conversando um pouco aqui. E qual que é o nosso intuito nesse primeiro momento? É desconstruir uma mentira tão grande que tem sido colocada sobre a família. A família, como o Pablo disse, ela é a base. Assim como numa construção, a gente faz primeiro a fundação. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso. E é no meio do mato. E a gente estava agora fazendo massagem. A gente está até com a carinha um pouco amassada. Mas a gente estava fazendo uma massagem ali deliciosa, bem de frente para o mar. Numa encosta. E aí eu falei para o Pablo. Eu falei, Pablo, como que eles constroem? Como eles fazem essas construções dessa forma, na beira do mar, num lugar rochoso? E ele falou assim, como se faz as outras construções? Faz a fundação. Eles fazem a base. E é isso o que é a família. E eu vou trazer um pouco da analogia desse lugar para vocês. Quando você sabe fazer uma boa fundação, você chega a esse ponto de poder ter desfrute em lugares antes inimagináveis ou inóspitos. Você consegue desfrutar. Que é o que nós viemos fazer aqui. Nós dois viemos desfrutar. Ter um tempo de qualidade. E assim é com as famílias. Se a gente souber construir a base com respeito, dignidade, amor, aliança. A gente vai chegar a esse ponto do desfrute. Hoje nós temos 13 anos de casados. E eu vejo que as pessoas querem aprender muito rápido. Elas querem amadurecer muito rápido. Calma. Paciência. Dentro do casamento. Existem instruções, é óbvio. E é por isso que vocês estão aqui. Porque a gente pode compartilhar um pouco daquilo que a gente já aprendeu. Daquilo que a gente já viveu. E com certeza, uma coisa que eu sempre falo. É que uma das formas da sabedoria é a gente aprender com a história dos outros. Ouvi a história do outro e falar, hum, entendi. Não vou cometer o mesmo erro. Então assim, parabéns pra vocês que estão aqui pra aprender e receber essas instruções. Mas saiba que você é um indivíduo. Seu cônjuge é um indivíduo. Vocês são únicos. E quando vocês se juntam, vocês se tornam um. E vocês se tornam únicos. E isso daqui vai ter que ser construído na intimidade. Isso daqui vai ter que ser construído no momento onde a gente tira toda interação. E de fato entra uma intimidade. Alguém escreveu ali, não tenho mais caderno pra tanta aula. Agora que você vai escrever. Os assuntos que a gente mais gosta, mais domina é família. Então nós vamos falar tudo de família. E não tem como começar a falar sobre isso sem tocar num assunto que revira a cabeça de muita gente. Mas qual a sua intenção falando de família? Resgatar famílias. A instituição mais poderosa da existência é a família. Quais são os planos do diabo? Destruir sua família. Qual é o plano do comunista? Destruir família. Qual é o plano do ditador? Destruir família. E aí o que acontece? Você não sabe, mas tem engenheiros sociais. Tem grupos sociais que estão o tempo inteiro desmoronando a sua casa. Você não percebe. O fato de você não querer ter filho. O fato de você ter poucos filhos. O medo que você tem de multiplicar com a sua família. O medo que você tem de ter patrimônio. Tudo isso é para enfraquecer a família. Então o que a gente tem que entender? Quero que você entenda o seguinte. A família é a base de tudo. E aí esse primeiro encontro. Nós vamos estar aqui todos os dias às 19. Vai ser diferente. Não vai ser às 20. Vai ser às 19. Então a primeira coisa que você tem que anotar são as três famílias. O que são essas três famílias? As três famílias. Você vai anotar o nome de cada uma. E o que você precisa fazer com cada uma. E a gente vai desenvolver em cima disso. E a nossa... A gente tem um livro chamado A Base de Tudo. Inclusive, Diego, o Tiago Rocha que está aí. Já prepara uma postagem do livro. Que aí se tiver o tanto de comentário no Instagram. A gente vai enviar. Eu trago um, né? Para poder fazer um print. Mas os meninos não podem pôr um print. A gente segura a mão assim. A gente coloca do meio assim. Assim? Vai. É bem aqui assim. Para qual câmera que você está olhando? Olha para a sua. Olha lá. Tira do... Desce a mão um pouquinho. Santinha. Isso. Bem aí. Aqui, Santinho. Aí. Está tudo certo? Tira o print. Mas aí vai ser em cima dos comentários. Não tem nada não. Então vai de novo. Eu estava conversando. Ai, que beleza. Quero ver a genialidade de vocês aí, equipe. Então é assim, ó. Três famílias. Família 1. Família dos seus pais. É a família onde você foi treinado. É de onde você veio. A família origem. De onde você veio. Família 2. É a família onde você está construindo. Edificando com o seu cônjuge. E a família 3 são os frutos da família 2. Família 2 é fruto de família 1. A família 1, na contagem. Se fosse emendar todas as famílias, dariam cento e tantas famílias até chegar lá atrás. Só que você tem responsabilidade em três. A dos seus pais, a sua e a dos seus filhos. Então, a família dos seus pais, você vai anotar um código na frente. Ressignificar. É o que você tem que fazer em relação à família dos seus pais. Em relação à sua, você precisa governar. Alguém está perguntando se vocês estão grávidos de novo. Gente, aqui alguém falou assim, ó. Nem terminou novembro e o Pablo já raptou a Carol. Vejo bebendo aí. Gente. Só que é bom de conta, é novembro que a gente resolve a nossa vida. É, meus filhos são todos meus presentes de aniversário, entendeu? Aí, assim, eu estou veaca. Eu estou esperta, porque meu aniversário é quarta-feira. Vocês me dão parabéns, viu? E aí, eu estou esperto com você, viu? Por quê? Porque, espera um pouquinho, vamos dar uma folguinha. A Isabela é a única que contrariou o meu planejamento. Nasceu um dia antes do que ele queria. Todo mundo nasce em agosto lá em casa. E aí, chega a Isabela e falou, é 31 de julho. Vocês acreditam? Ela estava prevista para o dia 6 de agosto. Todos são de agosto. E ela estava prevista para o dia 6. Aí, ela mostrou para o pai dela, que manda. Pai, nasci dia 31 de julho. O que é a família 3? Para todo mundo entender. Família 3, então, são as pequenas famílias. Que estão na cara daquelas crianças lá, né? Hoje, eu saí com o Beijo no Festival SPR comigo. Aí, eu perguntei para ele. Ele estava até ao vivo. Você vai ter quantos filhos? 14, mil. É a coisa mais simples do mundo. Na cabecinha dele. Eu fico estimulando eles desde pequenininhos a terem filhos. E aí, ele falou assim, não. Eu falei, a gente vai ter mais um filho. Ele falou, não, mas eu não quero, não. Ele falou? Falou, tipo, a gente aqui, né? Ele tem mais um irmão. Eu não quero, não. Mas por quê? Você já sabe. Se você tiver filho, a gente tem que ter um filho a mais para ganhar o Bolsa Família. Marçal. É uma Bolsa Família dos Marçal, que é um milhão de dólares para quem tiver um filho. Não, mas brincadeira. Eles querem, sim. Eles adoram. Eles querem, mas eles não querem uma criança a mais para não dar problema para eles. Senão, vai dar muito trabalho. Gente, em relação à primeira família, o que é importante vocês entenderem? Isso daqui é uma chave poderosa. Se você não aceitar essa chave, se você não aceitar receber essa chave, você não consegue abrir essa porta e você não consegue destravar as próximas famílias. que é o quê? É a gratidão por tudo aquilo que você viveu. Eu sei que muito daquilo que você passou, você não deveria ter passado. Você foi, às vezes, humilhado, foi rejeitado, abandonado. Não foi tratado da forma como Deus te criou para ser. Mas, enquanto você não entender que os seus pais, por pior que eles sejam, por pior que eles sejam, eles deram o melhor que eles tinham para dar. Eles deram o melhor. Sabe? É muito injusto a gente querer cobrar deles aquilo que nem a gente consegue fazer. Não existe uma maternidade e uma paternidade perfeita. Somente a do Senhor. Por isso Ele deve ser o nosso referencial. Mas não existe. E, assim como eu e você, a gente não consegue. Nós não conseguimos ser pais perfeitos porque nós temos bloqueios, porque nós temos experiências que geraram em nós situações que nós somos seres individuais. Imagina os nossos pais que vieram de uma geração totalmente diferente. As três últimas gerações tiveram mudanças muito abruptas, muito grandes, né? Eu estava até falando sobre isso ontem, a questão das mães. Primeiro, as primeiras mães, a geração das nossas avós tinham ali dez filhos, todos de parto natural, conseguiam fazer tudo, se virar sozinhas e eram mulheres com o corpo cansado, mas a cabeça leve. A geração das nossas mães foi aquela geração onde a cesárea virou, assim, febre, pararam de ter parto normal e a amamentação foi por ralo. As mães amamentavam dois, três, seis meses no máximo. E aí chega a nossa geração com muito mais informação, muito mais conhecimento, muito mais estresse, ansiedade, preocupações. Muitas vezes nós não temos tanto cansaço físico, mas o nosso cansaço mental nos consome. E aí chega a nossa geração onde as mulheres querem de novo acessar o parto normal, querem acessar a amamentação. Então, assim, mas chega de uma forma, às vezes, muito, muito inreal. Uma forma que muito idealizada. Então, por que que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês compreenderem, pra serem compreensivos. Se vocês não forem compreensivos com os pais de vocês, que trouxeram vocês, que geraram vocês, que foram um instrumento de vida, como que você vai ser compreensivo com um estranho? Eu tô aqui sentindo igual aqueles caras que vai na propaganda eleitoral, o cara fala e fica assim no fundo. É como eu me sinto contra você. Ó, são três famílias, vai escrever as três palavras, ressignificar, governar e treinar. Família 1, você ressignifica, aceita seus pais como eles são. Família 2, você governa, que é você e seu cônjuge. E o Família 3, você treina. Então, o que a gente tirou na vida agora é pra ensinar a gente a treinar a família. Alguém escreveu aqui, ó, na verdade nossas mães nos cobraram muito. Ok, você tem essa informação, aí o que você vai fazer? Chega de vitimismo, entendeu? Chega de botar a culpa na sua mãe. Cara, pelo amor de Deus, entende, honra, respeita, princípio da honra. quem não acessa o princípio da honra não prospera. Você não precisa ter razão, você não precisa ser o bonzão. Respeita. Eles deram o melhor que eles tinham pra dar, de acordo com a realidade, de acordo com a história e as experiências deles. Se você ficar nessa, nessa mimizera, identifica o que que é e ok, deu o melhor, vou fazer, ela deu o que ela tinha, vou fazer diferente com os meus filhos. E ponto, não fica com mimizera, senão não vai prosperar. Não funciona. Então eu quero fazer uma pergunta pra vocês agora que tá transmitindo no Instagram da Carol, no meu Instagram, no YouTube, no Facebook. O TikTok eu não trouxe o celular. É o seguinte, e responde, qual é a família mais importante? A1, A2 ou A3? Vamos lá. Responde pra nós, qual a família mais importante? 1, 2, 3 valendo. 1, 2, 3 valendo. Qual que é a família? A1, A2 ou A3? Tem uma família que é mais importante que as outras. Alguém perguntou aqui, honrar é não brigar. Ou a Rai, seja bem-vinda, Rai. Honrar é não brigar? Beijo, Rai. As pessoas estão colocando um, mas a maioria tá pondo dois, a Didiane tá pondo três. Quando você coloca um, você tá preso na família dos seus pais. Meu irmão entrou também. E aí, Diego Vicente, quem colocou três, seus filhos são mais importantes que você e não são. A família mais poderosa é a 2. Escreve assim, ó. A família mais poderosa é a 2. Sim. Essa 2 ressignifica com a 1, desconecta dela e treina a 3 pra que também seja desconectada. Porque é isso que vai acontecer. As falhas que você vai cometer na família 2, a 3 vai ter que ressignificar. Exatamente. E vai cometer, tá? Sim. E vai cometer. A live não é com seus pais, a live é com você. A live também não é com seus filhos, a live é com você. Então, a família mais importante é a 2. Alguns de vocês já divorciaram, outros, né? Tem todo um cenário. O que você tem que fazer é resolver isso na sua cabeça e fazer com que essa família 2 seja a mais importante de todos. Hoje em dia, o casamento ficou descartável. Hoje em dia, os filhos valem mais que o cônjuge. E eu não sei se você sabe fazer conta, mas fruto vale menos que árvore. Nós somos uma árvore juntos e a árvore vale muito mais que o fruto. Talvez você não tenha ouvido eu falar isso, mas nós temos quatro filhos e eu falei para os quatro, só a Isabela que não foi no primeiro dia de vida, mas os outros três ouviu no primeiro dia, no primeiro contato. Eu falei para eles, vocês são amados e podem contar comigo até depois do fim, mas a mamãe é mais importante. Eu quis dar esse recado, esse... criar esse... esse símbolo familiar para eles saberem quem é a mãe deles. Então, quando eu coloquei isso, estabeleci esse patamar para eles, eles desde o primeiro momento, do primeiro sorriso, do primeiro choro, eu falei com a alma deles, eu falei, vocês são muito importantes para nós, mas a mamãe vem primeiro. E aí, você fala, mas eles nem tinham cognitivo, mas como eu falei no primeiro dia, eu venho falando o tempo inteiro isso para eles, eles sabem disso. que você tinha, né? Quando você disse, você tomou uma decisão de se posicionar daquela forma, né? Sim, a Vivi Brafma está perguntando, quem não é casado e é solteiro, qual que é a família mais importante? Se você está inserido na família 1, é a sua família 1. Mas se você, por exemplo, já saiu de casa e você mesmo que esteja solteiro, você já está com esse núcleo, com essa célula nuclear na mão, para multiplicar e transformar isso em uma grande família. Agora, depende, Vivi, se você está conectado. Tem gente que não está geograficamente conectado, mas tem homem que eles têm sérios problemas, eles continuam conectados com a mãe, eles continuam na família 1, o que a gente quer é que se resolva isso. Aí você fala, o que você tem a ver com a minha vida? É porque o Brasil não prospera quando tem gente que não entende o papel da família. Tem que ter essa desconexão. Por exemplo, quando a gente casou, eu tive e o Pablo também teve. Eu fui bem na hora que a gente foi para o aeroporto para ir para a lua de mel e quando eu abri a minha bolsa tinha uma carta do meu irmão. Eu chorei litros, chorei horrores, você lembra, amor? A ficha, ele caiu que agora eu tinha sido inserida em uma nova família. e o Pablo foi mais ou menos depois de um mês que eu acho que ele ainda estava vivendo um sonho, sabe? Que a ficha dele caiu. Chegou um mês, não. Foi uns 15 dias. Foi por aí mesmo. Depois da lua de mel é uma semana no máximo. A empolgação durou uma semana. A ficha dele caiu porque, gente, não tinha comida no prato, né? Servida no prato, toalha levada no banheiro. Acabou a minha vida. E ele tratava igual o menino e sintam a mamãe. Acabou a minha vida. Acabou a minha vida. Sabe o que a minha mãe tratava? Ô, sogra, tadinho, ele chorou igual o bebê. Minha mãe não colocava prato de comida, não. Minha mãe um dia comprou um suplá achando que era prato e ela colocava... Muito amor, queria servir com muito favor, minha sogra. Minha mãe colocava no suplá a comida. Eu sei que é igual eu, você, ela não sabe o que é suplá. Ela não sabia. Ela é a base do prato. E ela achou bonito aquele prato. Ela achou um prato grande, bonito, falou, vou levar pra servir meu filhinho. E era só dele o prato. Só tinha um prato. Aí um dia a gente ia olhando e acabou descobrindo que era um suplá aquele negócio. Então assim, não é fácil, eu entendo você, né? Você arrumar uma adolescente pra você casar, igual eu arrumei, chegava, acabava, fechava a torneira do chuveiro, a toalha nunca estava lá. É. Aí eu fiquei uma semana nesse negócio, minha meia não aparecia, meus tênis não chegavam. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Isso aqui, eu jogava a toalha no chão, ela não sumia. Tinha um sumidor de toalha na casa da minha mãe e tudo acontecia. Eu não precisava fazer nada. Ih, meu filho, você sofreu aí? Não, assim, foi muito difícil. Aí eu chorei. Mas eu lembro que desse dia ele chorou, gente. Ele chorou que eu consolei. Eu fazia assim, tá tudo bem. Falei, tô ferrado, tenho que trabalhar agora. É isso, é necessário desconectar. E sabe por que eu chorei? Não foi por causa da perda de benefício, não. Porque eu perdi uma mãe e arrumei uma mulher, né? Tem coisa que você faz com a mãe, tem coisa que você faz com a mulher, né, certo? O benefício foi muito maior. Minha mãe que não fica ofendida, porque a gente já resolveu isso. Mas a gente, o benefício de ter uma esposa é maior do que ter de uma mãe. Porque na hora que você tá pronto pra ter uma esposa, você já não precisa de ter a sua mãe cuidando de você. A sua mãe, ela faz muita diferença quando você é pequeno. E eu tratei isso com a minha mãe, foi muito duro. Mas eu chorei muito. Sabe por quê? Porque eu fiz essa desconexão. Sim. E eu fiz isso. E aqui vai um ponto importante, já que a gente entrou nesse assunto de mãe. Quando você casa, você tem que entender. Sabe o que a minha mãe fazia? Sabe o que a minha mãe fazia? A minha mãe, quando eu chegava, tipo assim, do Brasil Telecom, ela ia lá e lavava meu carro. Eu lembro disso. Ela era perfeita, entendeu? Que quantas vezes você lavou meu carro? Ô Zógra, eu tô te ligando aí agora, pra saber o que que era que eu vou lavar aí, porque eu nunca lavei carro. Eu lavava meu carro. Eu chegava, não mãe, pode deixar que eu lavo. Não filho, eu vou lavar seu carro. Olha o que que ela fazia. Complicando a minha vida. Trembão que é mãe, pra estragar os outros. Ó, quem quer casar, escreve assim ó, eu quero casar. Quem quer ter uma família, escreve eu quero ter uma família. Quem quer ter filho, eu quero ter filho. Quem não tem. Agora fala assim, eu quero ter mais um filho. vai. O rei falou aqui ó, tem que cortar. Baixa a conexão. pois é, o meu travou. Tem que cortar o cordão umbilical. E uma das formas de você cortar, é você, antes de entrar no casamento, saber de outra chave poderosa. você não leva problema pro papai e pra mamãe. Você lembra o dia que a gente bateu o carro? O problema resolve aqui agora. Você lembra o dia que a gente bateu o carro? Eu falei, não vai contar pra sua mãe não. Gente, o Pablo lembra de... Eu tava a memória boa de mãe. Então assim, já entra, pra você que é solteiro, presta atenção. E pra você que é casado e ainda comete esse erro absurdo, você tá proibido de fazer isso a partir de hoje. Não leva problema pros seus pais. Ó, se vocês estiverem assistindo no Instagram da Carol, dela tá travando sem motivo nenhum. Mas é. É, se vocês estiverem ouvindo, vocês vão lá pro meu, Pablo Marca 1, que tá funcionando lá. Ela tá bombando. Tá maluco. Tá. Ó, vocês que estiverem assistindo no celular da Carol, tá rolando uma fita aí no celular da Carol, passe para o meu celular, Pablo Marca 1, que tá rolando lá. Mas os comentários tão funcionando. É, eles não tão falando nada porque é só na tela. Então assim, se continuar dando problema no celular da Carol, passem todos pro meu Instagram, que já tá com 9 mil pessoas no Instagram. E... Toma aí com as 17 mil pessoas agora. Ela tá travando mesmo. Então, migra pra lá. Então, vamos migrando lá pro celular do Pablo Marca 1, que é o marido dessa minha aqui, que no caso é eu. Tá? Então é o seguinte, por que não levar problema pros seus pais? Porque os seus pais te amam demais. E você casou com um estranho pra eles. Se você leva um problema pro seu pai, você é mulher. fica com raiva da pessoa. Fica com raiva. Ela falou assim, não, minha filha casou com traste. Como que ela tem... Como que ele tem coragem de fazer isso? Às vezes o mais que ele fez foi deixar a toalha em cima da cama. Mas o homem tá nem aí. Como que ele tem coragem de fazer isso com a minha preciosa, maravilhosa, minha princesa? Como que ela tem coragem de tratar meu príncipe, meu bebezinho, desse jeito? Já pensou? Se o Pablo fosse reclamar pra mãe dele? Mãe, a senhora acredita que a Carol não coloca comida no prato pra mim? Nunca falei nada. Nunca falei nada. E eu também nunca falei nada. Nós resolvemos os nossos conflitos. E resolver os nossos conflitos gerou maturidade em nós. E neles também. E eu queria falar uma coisa. E neles também, né? Assim, é uma coisa que a minha mãe já me elogiou várias vezes. Por a gente nunca ter levado problemas pra eles. E esse elogio só veio porque antes mesmo de entrar dentro do casamento, nós nos condicionamos e nos preparamos pra isso. E por que que isso precisa ser tratado aqui dentro? E eu queria trazer uma analogia pra vocês. Porque esse lugar é um lugar de transformação. A família é um lugar de transformação. Você e seu cônjuge. Por quê? Porque a família da qual você veio, a família 1, às vezes construiu uma construção precária. Aí sabe o que vai ser preciso você fazer? Demolir essa casa. Vai ser preciso você demolir essa casa e começar uma nova construção. Com uma nova base. Deixa eu só trocar o celular aqui pro suporte. O meu tá acabando a bateria, né? Pode ir falando. E esse lugar de transformação é como é como uma vamos pra natureza. Pode ir falando que eu ponho. É como uma uma árvore. É como uma planta. Desligou. Pode ir falando. É como uma planta. Vocês já repararam? Vocês aprenderam lá na quinta série, não sei, sobre fotossíntese. O que a fotossíntese faz? O que uma folhinha pequenininha faz? Ela pega algo que é tóxico, que é o gás carbônico, e transforma aquilo em algo puro, em algo respirável, em algo bom. em algo transformador, em algo vivificante, que é o oxigênio. Então você tem que entender isso, que esse lugar é como uma pequena folha. Vocês vão pegar tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que vocês aprenderam de errado, desconstruir essa construção precária, e transformar em algo puro. Um objeto de transformação. Eu quero pedir pra cada um escrever assim, não vamos desistir da família. Esses são tempos sombrios onde a família está projetada pra ela deixar desistir, só pra você saber. Muitos são as linhas de comando de engenharia social pra família deixar desistir, pra você perder fé nisso. Quando você vê uma pessoa largando e você fala assim, não, vamos... Ele precisa ser feliz. Não, você precisa resolver seus problemas. Sim. tem um negócio lá no filme do... Isso se chama hedonismo. É o homem buscar a sua felicidade. O hedonismo é conectado ao prazer, né? Isso. É ele se entregar aos prazeres. Sim. Então, se você for falar isso, não, eu sou hedonista e meu negócio é prazer, não vai parar nunca com mulher nenhuma nem com homem nenhum, porque a hora o seu prazer acaba por uma fantasia e você vai ficar a vida inteira caçando outra pessoa. E com nada também, profissionalmente, nada, porque a vida não é feita só de prazeres. De dor também, e a dor é a fraqueza ir embora. Exatamente. Nossa, que bonito isso. Bonito. A dor é a fraqueza ir embora. Vocês anotaram isso daí, né? A dor é a fraqueza ir embora, então se você for um hedonista, você só vive por prazer. Quando você vai, por exemplo, fazer uma mentoria com o Pablo Marçal, se você for hedonista, você não dá conta, porque eu vou fazer você sofrer pra descobrir suas limitações. E aí as pessoas falam, não, eu não aguento mais, não aguento mais porque é fraco, tem que subir a régua. Não estou trazendo julgamento pra você que tomou certas decisões, tá? Eu quero te dizer o seguinte, tem como você ficar forte. É só você lembrar que quando você era pequeno você reclamava de tudo, agora você dá conta até mais um pouquinho de fazer alguma coisa, continue crescendo, continue amadurecendo. Então, se você tem uma dor, significa que essa dor precisa de prosperar. Como que prosperar a dor? Fazer antes de sentir outra. E essa aí já tem que ir embora. Então, quando você entende isso, você vai sentir dores pelo seu cônjuge. E essas dores precisam de aumentar. Aí você fala, aumentar como? Porque tem dor infantil. Você vê uma criança, a criança fica desesperada com bater o dedo. a gente já não chora quando bate o dedo. Sim. Mas aí, quando você vai crescendo, as dores vão mudando. Então, quando eu pedir pra você falar, não vamos desistir da família, é pra você instalar um dispositivo porque estamos programados pra viver só uma onda de prazer nesse tempo. Uma onda da pornografia. Eu fiquei afundado nisso por 20 anos. Eu sei o que eu tô falando. Você, você nunca vai assistir uma pornografia onde as pessoas estão brigando e tendo que resolver relacionamento. Não, é só prazer. Você chega lá, vai assistir alguns segundos, só tá na melhor cena, a cena linda que encanta você. Que não é real. Aquela mulher tá drogada, aquela mulher tá drogada, aquele cara tá drogado. E aí, eles estão ali porque eles estão pra fazer dinheiro com aquilo. Eles não estão nem um pouco preocupados com o outro. Faz uma cara e uma boca que te convence que eles estão com prazer. mas no final das contas você pega o Google, eu já contei isso pros meninos, lá os mais velhos em casa, eu falei, prostitutas morrem mais cedo. Mas por quê? Morrem mais cedo porque elas fazem aquilo que elas não gostam e depois elas se sentem um lixo e depois elas acabam com um negócio chamado overdose. Imagina o tanto de porquê. Eu expliquei pra ele, nenhuma pessoa gosta de ser invadida. Ela pode até aceitar por um tempo, ela pode andar na perversão, mas no final das contas a vida dela vai ser diminuída. E se mesmo ouvindo isso você é aquela pessoa que fala assim, ah, pago, mas eu gosto desse negócio aí, eu gosto, é bom, daí essa conversa é conversa retrógrada. Sua cabeça é do tamanho de uma ervilha, sua cabeça é de um tamanzinho de uma ervilha, você é uma criança que não cresceu. Porque você tá preocupado somente com aquilo que é temporário, assim como uma criança que ela só quer aquilo que dá o prazer pra ela. Esse é você. E se você tá dentro de um relacionamento e tem essa cabecinha, você precisa amadurecer. Porque você tá em busca somente de satisfazer o seu ego e de alimentar o seu orgulho. Alguém me chamou de careta ali, porque eu acabei de falar isso, né, da pornografia. É isso que eu tô falando. A pessoa falou, você é careta. Cara, careta, careta é o que a mulher faz e o que o cara faz e engana você. Eles ficam fazendo careta e ali eles já não suportam mais fazer aquele tipo de coisa, mas o dinheiro deve ser bom porque eles não tem talento pra outra coisa e você fica financiando isso. E 43% do fluxo de internet, do tráfego orgânico da internet é sobre pornografia, sabe o que tá acontecendo? Você achou careta e aí você me achou careta, mas a careta quem tá fazendo é ela, quem tá fazendo é o diabo e o tanto de família que era pra ter paz não vai ter paz. E isso nós vamos ter uma geração mais perversa, uma geração pior que Sodoma, uma geração que vai ficar pensando nisso o tempo inteiro, as relações vão ser baseadas nisso. Exatamente. E o que vocês tem que entender é o seguinte, qualquer um de nós aqui, eu já fiquei afundado nisso, rapaz, é 20 anos, eu sei o que eu tô falando, você deixa de ter uma energia pra prosperar, então se você achou careta o que eu falei, eu quero que você analise, que na próxima vez você fosse chamar pornografia, com o coração e não com a sua bolsa escrotal, eu quero que você olhe com o coração pra aquela senhora que tá lá oferecendo o corpo, aquilo é filha de alguém, você pra me chamar de careta não deve ter uma filha, e se você acha que as pessoas tem que ser assim, você começa a desejar agora pra filha que você tem, olha pra sua filha e deseja ela fazer isso com 50 homens, com 80 homens, você quer isso pra sua filha? se você não quer isso pra sua filha, por que você quer isso pra filha dos outros? não é porque o mal tá prevalecendo, não é porque a maioria tá deturpando a palavra ou o sentido da moral, é que a gente tem que aceitar, isso sem falar de pecado e de religiosidade, isso é um matador de energia, nós somos um povo improdutivo que a gente só fica falando de sexualidade o tempo inteiro, de forma negativa, a gente tem esse tanto de divórcio por conta de sexo, tudo é sexo, tudo é sexo, toda relação é sexo, você tem que tomar cuidado com as pessoas que você chama pra ser seu amigo, porque do nada a pessoa, você tá lá felizinho com a sua esposa ou com o seu marido, aí a sua melhor amiga, o seu melhor amigo tá querendo invadir o seu cônjuge, então, as pessoas estão perdidas, nós estamos aqui pra falar pra você, tem como sair disso, abandona a pornografia, ressignifica a sua família um, para de andar com gente perversa, eu lembro um amigo que eu amava de andar com ele, a Carol falou, você não vai andar, você é outro homem, você não pode andar com esse cara, e o cara só falava de mulher, peguei não sei quem, sabe aquelas conversas? Imagina você casada com seu marido com um amigo desse, você vem falar pra mim que isso é careta, careta é a família que você vai construir, porque você é totalmente liberal, e aí depois você vai tomar certas surpresas aí na sua casa, e você vai falar, não, o mundo é moderno, nós aqui, eu e a Carol, nós somos muito modernos, só que a moda antiga. E provavelmente a família que você não vai construir. Não vai construir, porque você acha que é bonito isso, e não tem nada de bonito. Agora vamos lá, alguns pontos da pornografia, e o Pablo, ele pode enriquecer ainda mais isso pra nós. A pornografia, ela traz aquilo que é inreal, né? Nem era o assunto, mas eu acho que é bom ser tratado, porque é uma das coisas sérias que destrói em relacionamento. a pornografia, ela traz aquilo que é inreal. O que que acontece? Quando você vai ter relação com o seu cônjuge, e aí? Seu cônjuge é aquele cara da pornografia? Pornografia não tem instrução pra resolver relacionamento, sabe o que você vai fazer? Você vai desistir do seu cônjuge, porque lá no filme a mulher tá sempre feliz, o cara tá sempre feliz, e eles estão sempre eretos, eles estão sempre sentados. Ninguém tem problema. Agora a sua esposa vai ficar uma semana com o coração fechado, com tudo fechado, e você não vai dar conta, porque você é um bebê, você é um imbecil, que não sabe ler coração, não sabe ler frequência, e tá cheio de esgoto emocional dentro de você. Então, se você levar isso a sério, às vezes a gente fica falando aqui bonitinho e tudo, vamos falar logo no nível que você precisa de ouvir. Vira homem, eu sei que é homem, vira mulher, eu sei que é mulher, assume postura, para de se curvar pra essa merda, isso vai matar você, isso vai prejudicar seus filhos, e vocês vão entrar em estatísticas, tipo possibilidade de divorciar, possibilidade do seu marido ou da sua esposa querer arrumar uma pessoa diferente na vida dela. Então assim, amor, a gente não acorda todo dia falando, nossa, como eu amo essa pessoa, amor é latitude, o amor é feito do mesmo material do perdão, a gente não acorda de manhã querendo perdoar uma pessoa que tá devendo 50 mil pra nós, não, ninguém nunca acordou, se for perdoar, tem que falar assim, eu vou perdoar esse miserável, então o que eu quero que você entenda é o seguinte, a família é um plano de Deus, e o que você tem que entender é que você que não tem uma família, você pode estar sendo enganado, mas você vai ser sempre menos do que aquilo que Deus te chamou. Então o sócio nosso, que é o Marcos, ele é um cara muito legal, ele é precoce em inteligência, é precoce em dinheiro, ficou rico muito cedo, ele é precoce um monte de coisa, e aí eu falei pra ele, só tem uma coisa que você tem que saber, se quer que eu falo rasgado, ele falou, pode falar, você nunca vai ser homem enquanto você não tiver uma esposa pra você aguentar o tranco, enquanto você não tiver uns filhos, que é multiplicação da sua cadeia genética, quando você tiver um batalhão, uma casa, você vai poder ser chamado de homem, de general, aí ele ficou assustado, eu não tô falando de masculinidade, eu não tô falando de identidade pessoal dele, eu estou falando absolutamente o que que ir, o que que você precisa experimentar, você pode poder comprar qualquer carro no mundo, mas se você não tiver uma esposa pra te impulsionar, se não tiver uma esposa pra te cobrar, se não tiver uma esposa pra você ter um temor, quem não tem uma esposa, você que é homem que tá me assistindo, você que não tem uma esposa, você não sabe o que que é o temor de Deus, você não sabe o que que é o olhar perseguidor de Deus, você não sabe, e aí o cara acha que ele pode ser o mais inteligente do mundo, eu não quero que você vá pra cadeia, porque tem gente que olha a família como cadeia, porque não ressignificou a família 1, tudo que você tem medo hoje é o meu filho, minha filha, você tem medo por conta da sua família 1, porque era uma merda aquela família, e aí você quer consertar aquela família, aquela família não tem conserto, aquela família precisa de ressignificação, é problema dos seus pais, vários de vocês ficam carregando, várias pessoas ficam carregando os seus pais, alguém escreveu ali, fala outra coisa que isso tá chato, é o que precisa você falar da agora. Então, e aí eu vou falar mais uma coisa já que tá chato então, você sabe o que que a pornografia faz? A pornografia leva a ejaculação precoce, a pornografia leva, vocês estão preparados? Não, eu imagino que todo mundo deve saber disso, se vocês não sabem, vocês vão ouvir agora. A pornografia, ela é um instrumento, uma porta aberta, um caminho pra pedofilia. Sim. Porque o cara, ele tá lá preocupado em satisfazer somente o seu prazer, e ele resolve daquela forma. E aí, você sabe o que que acontece? Você sabe o que que é a idolatria também? Hã? Você sabe o que que é a pornografia? Pode falar, o que que é? Idolatria. Você vai começar a idolatrar pênis e vagina. Você vai começar a idolatrar coisas que não fazem o mínimo sentido, que são meios e não fins de coisas. Você vai mudar a sua percepção. Eu acho esse negócio da pedofilia muito forte. Sabe por que, Carol, tá falando de pedofilia? Porque não tem limite. Você que tá assistindo pornografia, você não faz assim. Tanto é que a sua moral tá balada. Não é de um dia pro outro. Não, a pessoa que tá assistindo a pornografia, tá aqui um especialista disso, né? 20 anos mexendo com isso. Uma das vezes que eu mais senti vergonha na minha vida inteira foi o dia que essa senhora que pegou um vídeo que eu tinha baixado, assistiu e fez uma pergunta. Não vou abrir o detalhe com você, mas ela falou assim, esse aqui é seu sonho? É esse aqui que você quer fazer? Rapaz, eu preferia encontrar com o inferno inteiro me pegando pelas pernas do que ver a minha esposa assistindo aquilo e falando isso pra mim. E eu falei, não, não é. Eu tô debaixo de um engano, eu estou com a minha mente corrompida e eu preciso de ajuda. Foi isso que aconteceu. Mas deixa eu te falar, a pornografia é uma prostituta virtual. Nossa. Escreve todo mundo isso, a pornografia é uma prostituta virtual. e é uma fuga de estado emocional. Então como eu entendo um pouco do cérebro, eu posso ajudar você. Você não dá conta de sair disso sozinho. Você precisa de ajuda. Se não tiver um gatilho reverso, você não vai sair disso. E a cara, ao invés de gritar, chorar, falar qualquer coisa, ela me ligou e falou, é isso aqui que você deseja? É isso aqui que você quer? Tem um conceito no latim chamado absinto, absinto, que é um abismo chama outro abismo. Você já tocou a moral abalada mesmo porque você fica vendo a vida dos outros lá, né? Quer ver eles transando porque a sua vida deve ser uma merda e aí você não consegue, você não consegue resolver isso. Tem um religioso aqui, cara, que escreveu assim, ó, Jesus liberta. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Eu fiquei anos e anos pedindo pro Senhor me libertar e eu sou amigo dele faz muito tempo. Não consegui. Você tem que entender que se você não for aonde começou, não ressignificar, não vai adiantar. Só falar que você entra aqui, presta atenção. Pode falar. Quando você tiver num site pornográfico, você não vai selecionar o conteúdo X. Você vai pegar qualquer coisa que no abismo tá chamando outro abismo. E aí vai vir gente cagando no outro, mijando no outro, aí você vai ver pessoas suruba e você vai ver coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. O que vai acontecer? Você tem que saber que a sua emoção sexual ela é de camadas. quando você vai acostumando com a coisa, você vai ativando gatilhos novos e você vai cair nisso. Tinha um empresário que estudava comigo de um direito em 2005 que ele todos os dias da vida dele indo pra faculdade. Ele parava na porta de supermercado, eu nunca te contei isso. Ele parava na porta de supermercado esperando uma empregada de alguma casa sair, convencer a ela, pegar, vir pro motel todo dia antes de ir pra faculdade. Que horrível. E ele era doente, ele chegava, peguei mais um, se isso é normal pra você... Não, aí você pensa, um cara rico, bonito, bem sucedido. E eu nem tenho coragem de te falar o que ele falava, o que ele fazia. É coisa de cocô, de xixi. Ele falava isso, eu falava, você precisa de arrancar seu cérebro e comprar outro cérebro. Tem que pôr outro no lugar porque você passou dos limites que eu te falar. Vai acontecer isso. Então assim, eu quero fazer um apelo pra vocês que estão assistindo e talvez não entende a gravidade disso. Toda a sua vida vai ser direcionada pra isso. Então, você que tá mexendo com isso, eu queria que você tivesse um compromisso público agora. Escrevesse assim, eu vou abandonar a pornografia. Fala assim, eu abandono a pornografia agora. Eu abandono. o que eu falei foi muito forte, mas é a verdade. Se você for no TEDx, eu já dei palestra no TEDx, você vai ver lá que tem um americano que fala sobre o impacto da pornografia. Aquilo é o suficiente pra tirar você desse negócio. Não precisa nem falar a visão espiritual do negócio. Eu costumo falar pra todo mundo o seguinte, a pornografia é como se fosse um mendigo tendo relação com você. só que aí a porta vai abrindo e chama mais outro mendigo. Uma mendiga, aquela pessoa asquerosa e nojenta. Mas o vídeo é bonito, mas por trás do vídeo tem uma produção. Você nunca vê o que tá acontecendo. Você não sabe o que tá por trás. Aquilo é tudo falso. É mentira. Só de você nunca ter visto um vídeo de alguém resolvendo um problema de relacionamento, mas só o final, você não vai ter carícias mais, você não vai gostar mais de conversar, você não vai ter gentileza com o seu cônjuge, você vai destruir sua casa. E vocês sabem qual que é o sentimento? um tanto de gente escrevendo, eu abandono a pornografia, é por isso que a gente tá aqui. E vocês sabem qual que é o sentimento pra vocês que são casados? Se a sua esposa tem um mínimo de pudor, um mínimo de honra, o sentimento é de traição. Não é necessário nem você praticar o ato, mas só dela saber que você assiste aquilo, que você almeja aquilo, você tá jogando na cara dela que ela não é suficiente, que ela não te supre, que ela não te satisfaz. E eu vou te dizer, isso provavelmente é culpa sua, porque você é um covarde que não consegue encarar a realidade que você tem em casa e vai buscar uma fantasia. E aí, aquele que reclamou pode ainda estar falando. Geraldo Soares, eu já abandonei depois que comecei a te seguir. Parabéns. E aí, você pode falar, aquele que reclamou ainda pode estar, não, mas ainda tá nesse assunto, deixa eu te dizer algo. Esse assunto é algo muito sério. Esse assunto é algo que tá dentro das famílias. E sabe o que que acontece? Todo mundo finge que não vê. pais de famílias, mães de famílias, pastores, padres, gente, é muito sério. Gente que tá ali em cima, ensinando, instruindo, em pró da família, uma família não prospera em aliança, em honra. Se isso existir, e aí seu casamento vai continuar sendo uma desgraça. Seu casamento vai continuar sendo um fardo. Seu casamento vai continuar sendo um peso por algo que você só busca por prazer. Por algo que você só busca pra satisfazer o seu ego. Olha, sabe o que acontece? Isso aí são simuladores emocionais, né, pra garantir uma fuga de estado emocional. Às vezes você, né, não tá entendendo o que a gente tá falando, mas tem coisas que destroem famílias, tá? Como a pornografia, a bebida, droga, jogatina, é, mentira, tem gente que é viciada em mentira, é muito mais prejudicial do que ver a pornografia, pra você ter uma noção. O que eu quero que você entenda é o seguinte, antigamente as mulheres não viam pornografia, mas agora é normal elas verem, sabe por quê? que os relacionamentos estão despedaçados. Então, essa live aqui agora, a gente começou falando, sei que chegou agora, a gente tá falando das três famílias. Família 1 é a família de onde você veio, sua família de origem, é dos seus pais. Não tenta resolver essa família, só ressignifique. Aceita seus pais como eles são. E honra. E honre. A palavra-chave, então, pra família 1 é ressignificação. A palavra-chave pra família 2, que é a mais importante de todas, é o quê? Governo. Eu posso falar uma coisa sobre a ressignificação da família 1? Isso aqui é utilidade pública, tá? Sim, com certeza. Uma ressignificação da família 1 é você olhar para a situação que você viveu e falar assim, Deus, obrigado. Se você não acredita em Deus, universo, obrigado, vida, obrigado, sol, terra, planta, obrigado. Sabe por quê? Porque se você entender o valor dessa experiência, que você teve e ativar essa gratidão, você vai ser instrumento de transformação na vida de tantas pessoas. Hoje eu agradeço a Deus por a gente ter passado essa experiência da pornografia. Sabe por quê? Porque se a gente não tivesse falado, a gente não tinha essa autoridade. Se a gente não tivesse passado, a gente não tinha essa autoridade para falar para vocês. Nós somos um testemunho vivo de que é possível, de que é possível se abandonar essa prática perversa, a confiança ser restaurada, o respeito, a intimidade, o prazer ser restaurado. Então, assim, enxergue tudo aquilo que você viveu por pior que seja, por pior que seja, com gratidão. Porque agora você, se você souber passar para o próximo nível, se você enxergar com gratidão, você vai ser instrumento de transformação e isso gera cura em você e gera cura em tantas outras pessoas. Pablo e Carol, por que vocês estão tocando num assunto desse? Você podia ter saído desse assunto, porque é um assunto que tem gente agora com o olho regalado pelos níveis aí de comentário. Vocês não sabem o tanto de gente que já parou de mexer com isso me ouvindo. Ó, tem uma coisa que vocês têm que saber é que todo bloqueio tem intimidade com propósito. Escreve isso aí. Todo bloqueio tem intimidade com propósito. Quando eu resolvi assumir isso e resolver isso, sabe aonde que eu fiz? Eu fiz isso num grupo de oração onde só tinha cara bacana, gente boa, a gente estava numa vigília, só tinha os caras mais importantes da igreja que a gente frequentava. E aí eu coloquei no meu coração, já que eu oro não resolve, faço isso não resolve, eu vou falar para todo mundo que eu faço isso. Aí no meio da oração às três da manhã eu peguei o microfone e falei assim, eu quero falar para os irmãos que eu mexo com isso, com pornografia assim e assim assado. Sabe por quê? Porque eu ficava com a esperança quando eu casar eu vou parar de mexer com isso e não aconteceu. Diminuiu, tudo, mas não aconteceu. Eu falei, agora eu vou me colocar na frente de todo mundo e vou destruir, vou falar e vou acabar com a minha reputação. Agora vamos ver se eu não paro. Eu lembro da sensação, meu bem, eu lembro da sensação do diabo olhando para mim assustado e saindo correndo. Foi uma sensação. Você se prendeu ele, né? O diabo falou, não, 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 não fala não. Você estava enlaçado. Ah, vou falar, vou falar. Achou a solução do problema. Vou falar porque eu não dou conta de resolver, oi. Aí quando eu falei, sabe o que aconteceu? Uma coisa monstruosa. Vê o arrependimento logo em seguida, agora todo mundo vai achar que eu sou isso, agora eu sou aquilo. Vai me olhar com maus olhos. Vai me olhar isso, vai falar que eu sou aquilo, aí sabe o que aconteceu? Tem mês de falar, eu queria que vocês orassem comigo. Eu oraram. Eu senti uma leveza na minha alma. E aí, eu continuo orando. Aí toda hora chegava o irmão e abraçava assim na vigília, né? Você é macho demais. Eu também estava vendo, eu vou parar. Aí passava um pouquinho, um vinho. Você é muito forte. Deixa eu te falar, eu nunca teria coragem de fazer o que você fez. Você é tão macho que eu vou parar de fazer isso. Você é a minha inspiração. Aí começou vários irmãos a chegarem. Gente importante da sociedade. Aí chegou e falou assim, ó, por que você falou eu vou parar? Então, eu já falei tanto disso. Eu já falei em rádio, já falei em televisão, já falei em internet, de várias formas. E eu recebo mensagens de pastores falando, só eu, você e o diabo sabem disso. Eu vou parar. Eu vou parar. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Na palavra, acho que em Coríntios fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes. O que significa as más conversações corrompem os bons costumes? Vocês vão perceber, principalmente as mulheres, que ao longo do percurso no casamento, os homens vão começar a mudar o comportamento por assistir isso. Vou falar uma coisa aqui, rasgado, se tiver criança assistindo, que você explique pra eles. Olha lá, o João Pedro da Fala aí, que é um grande amigo. Como você vê, me chame no privado. Ixi, agora que a câmera ficou sozinha. Só limpar aqui, ó. Só limpar aqui. Ô, João, vou te chamar. eu vi o emoji que você colocou aí na hora que eu tava falando o assunto, eu sei mais ou menos o que que é. Eu vou te ajudar. E isso que aconteceu aqui agora é tão legal, você sabe por quê? Pedir ajuda é uma das formas, é uma das formas de quebrar o orgulho. pedir ajuda. A palavra diz, confessai-vos uns aos outros. Sabe? Quem tava na live ontem, viu o meu desabafo, viu que eu cansei de sofrer sozinha e pedi ajuda. E tá tudo bem. É muito orgulho você querer sair do fundo do posto sozinho. Nossa, eles não ficam preocupados de se expor na internet do jeito que eu fico preocupado é com quem não se expõe. Tem gente perfeita demais, tem gente mentirosa demais. Todo mundo que é perfeito demais é mentiroso demais pra você confiar. Então, você pode estar falando, nossa, mas eu achava que a vida de vocês é perfeita. Só na sua cabeça. Se você quer que a gente tenha uma vida perfeita, você também deve estar mentindo com a sua. Somos pessoas normais, sim. Ah, mas vocês passam a vida. Não, a gente passa não. Você que quer ver desse jeito. Porque na verdade, nós somos normais. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados, a gente tem falha, a gente passa problema. Agora, a gente não pode usar nossa influência pra falar que isso aqui é o castelo da Disney. Que se fosse da Disney também, nem emprestar. Pela influência que aquele povo fica exercendo. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Teve uma pessoa que falou assim, vejo vocês futuramente como grandes líderes de uma igreja. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem qual igreja que a gente quer que vocês liderem? A família de vocês. A família de vocês. Pois esse núcleo é a primeira igreja. Então, assim, às vezes muitos estão preocupados com a instituição, com o prédio. eu não quero entrar nesse assunto. Porque eu quero, na verdade, que você olhe pra sua família dessa forma. Essa, sim, é a maior família de todas. É a principal. É a primeira. Olha, eu ia falar uma coisa. E aí, quando eu falar certas coisas, eu sei que tem várias crianças assistindo, você explica pro seu filho, tá? Mas você tem um casamento normal. Aí, do meio pra frente ali, acontece uma coisa. Seu marido, ele tá vendo essa pornografia escondida, ele perde normalmente um encantamento. Ele vai falar coisas que jamais passou na cabeça dele, do tipo, que ele quer testar sexo anal, ele não respeita você, e aí você quer agradar a ele. Ah, deixa eu te falar, isso é uma detecção, você já pode saber, tem alguma coisa errada. Alguém fala, não, mas isso pra mim é bom, eu gosto, deixa eu te falar. Só pergunta pro engenheiro, pra que que as coisas foram feitas? A gente tá lá em casa com os meninos, aí eles vão fazer certas coisas, eu falo assim pra eles, ó, vocês tem que sempre, vocês podem desmontar a aula, você tem que ser suado. Aí eles falam assim, por quê? Porque o engenheiro, ele fez de forma fácil, você tá fazendo de forma complicada, ou usando sofisticação pra mexer com algo, que é natural, você vai quebrar uma peça. Então eu vou desmontar um carro mais sofisticado que foi, eu falo, como que o engenheiro pensou isso aqui? Vou desmontar algum componente eletrônico, é só pensar como eles fazem. Então, deixa eu te falar, você que mexe com pornografia, você tem que poder ser sexual, não? Aí pronto. A Carol lembra, a gente vai assumir um problema aqui, o problema era meu. Tanta pornografia, a gente casou, eu tinha ejaculação precoce. Aí você fala, como é que é? Você tem coragem de falar esse tempo, que isso foi resolvido. Melhorou o áudio, gente? Melhorou. Fala aí, que a gente mexeu aqui. Já colocamos aqui do jeito que merece o negócio. Então, assim, alguém está perguntando o seu Instagram. O Instagram da Carol é carolmarca1 e o meu é pablomarca1. Tá? Então, assim, eu, agora está bom, eu casei com a Carol, o que é isso? Eu achei que eu era um coelho. Eu falei, não é possível. Por que coelho? O coelho, ele não tem nem prazer, ele tem um desespero. Você foi tosco agora. Você que foi. Ai, gente. E aí eu falei, vou ter que ligar no Boston Medical, lembra dessa propaganda na televisão? Se você tem ejaculação precoce, liga no Medical Boston, não sei o que lá. E aí, cara, não adianta ligar no Medical Boston, não sei o que, que nós vamos te atender. Vai ter que parar de ver pornografia e tratar a sua cabeça. vai ter que tratar a sua cabeça. Por quê? Porque criou um monte de trilha neuronal. Neural. E aí, se você não tratar isso, o que vai acontecer? Você vai ficar refém. Quando eu te falei que na família 2 você governa, sabe o que você tem que fazer? Você, alguém falou, cheguei no coelho. Sabe o que vai acontecer? Você não vai governar. Então, tem um negócio que a gente tem aqui na nossa família, é que a gente não manda governar, a gente não dá um governo na nossa casa pra ninguém, em nada. Nada. Absolutamente nada. Eu fiz um compromisso com a Carol, mesmo nos dias de descanso, a gente tá longe de casa agora, vai ficar gravada a live. Essa é a semana da base de tudo. Queríamos ficar aqui com vocês, mas a gente tirou uns tempos de descanso e mesmo assim não abrimos mão de servir vocês, tá? São 20 mil pessoas aqui agora, Carol. 20 mil pessoas. Quero pedir pra vocês 20 mil famílias aqui que tem a possibilidade de ser restaurada, potencializada, multiplicada. E a gente vai encerrar essa live agora, que eu fiz esse compromisso com ela. Você que vê pornografia vai ser um coelho. Você que vê pornografia vai deixar de ser um coelho, vai deixar de ser um leão e vai virar um coelho. Nossa, Deus, vai comer capim. Então assim, amanhã tem 4, 5, 9, eu vou acordar, tudo certinho, né? Eu fiz o compromisso e tá tudo certo. Vou fazer minha live amanhã. Não postei, né? Gente, eu tô muito lerda. Vou fazer minha... Dá pra eu fazer minha live amanhã às 6? Você não tem nada, né? Não, a gente faz junto. Então 6 horas tem a live no meu Instagram, gente. Qual que é o pedido que eu quero fazer pra vocês? Nós somos 20 mil, um pouco mais de 20 mil agora. Quero que vocês entrem na minha última postagem, são 20 mil famílias e eu quero que você marque 3, 4, 5 pessoas que precisam assistir esse conteúdo que começou hoje. Isso. Vai ficar gravado já, manda esse conteúdo, manda pros seus grupos de transbordo, WhatsApp, né? E avisa que é todo dia às 7 horas da noite, às 19 horas. A gente recebe cada testemunho lindo. Você que é marido, não gosta de mim, deixa eu te explicar, a minha intenção não é ficar com a sua mulher não, eu já tenho a minha, a minha intenção é que você tenha uma vida transformada, que você seja um governante na sua casa. não fica com o ciúme da sua esposa que tá acordando cedo, que quer mudar de vida. Essa mulher acordou primeiro, ela só quer que você levanta do caixão, meu filho. É isso. E assim, você que é mulher também, não fica com o ciúme do seu marido, porque você já falou tudo que eu falo pra ele, mas ele não ouviu, só que ele confia nos resultados que a gente carrega. Então eu quero que vocês não sejam bobos, aproveitem uma maré de oportunidade de transformar a vida de vocês, a família, e os resultados de vocês. Quero que vocês se sintam amados, não desistam da família de vocês. Tá muito fácil. Amanhã vai ter SPR normal, gente. Aqui é lascadão, aqui não tem erro não. Tá bom? A gente gostaria de ficar, tá muito agradável. Tá, tá muito agradável. A gente fez um compromisso, a gente vai pra terceira vez hoje. Cumpriu o nosso, cumpriu o nosso. Pelo menos não é coelho, aqui aguenta, menina. Vai ter live sobre sexo? Claro, hein? Vai ter sim. O povo adora suas lives. É, se a gente ficar ocupado demais, fica enrolando, vamos pra terceira vez aqui. Hoje vai dar... Ô, meu Deus do céu, ele repetiu. Terceira vez, pra quem não sabe, é assim, tem a par da manhã, a par da tarde, a par da noite, é cumprir o terceiro turno. É um trabalho. Desfrute de trabalho. E eu orando pelo presente aniversário não chegar. É, o presente aniversário é o quinto filho. Gente, foi lindo. Obrigada pela presença de todos vocês e a gente espera vocês aqui, nesse mesmo horário, nessa bate-hora, nesse bate-canal. Bate, vai batendo. 4h59 da manhã vai ter a live e 6h da manhã é com a Carol, 6h30 é com SPR e depois a gente começa os trabalhos de novo. Fechou? Um beijo, gente. Cuide da sua vida. Fiquem com Deus. Entrem na última, nós vamos sortear 10 livros. Eu acho que se tiver postagem na minha, entra também. Não, não entra no dela, não. Não? Não. Então tá, entra um dele. Não, entra no Papo Marca 1, eu vou, peço pra minha equipe colocar lá, pra vocês seguirem a Carol. Entrem lá e façam os comentários, se passar de 10 mil a gente vai sortear e mandar pra sua casa 10 livros, né, pra 10 famílias diferentes da base de tudo. Tá bom? Fechou. Ele falou, parei de ver pornografia, depois do evento sai do caixão. Uau. Tamo junto. É isso aí. Amanhã a gente tá junto aí de novo. É o Douglas aí. Tamo junto até depois do fim. Cuida da sua vida que eu cuido de mim. A Carol, eu cuido dela também. E eu cuido dele. Bora. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Comentem no Instagram. Vai marcar um. Vai lá. Tchau, seus lindos. Olha a chuvinha ali. Nós vamos entrar naquela piscininha ali agora. Agora? Olha lá, a piscininha pegando. Então vamos deitar naquela água quente ali. Tem um mar ali no fundo assustador. Maravilhoso. Cuida da vida de vocês aí. Sustenta essa família aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.